Pessoal, o ideal de uma cerca elétrica é você fazer um projeto em que você divida a fazenda no mínimo em dois setores. Por exemplo, aqui. Nós estamos aqui nesse lugar agora. A sugestão que a gente deu para essa fazenda é colocar dois eletroficadores, superestimar dois eletroficadores, com potência em Jau e maior do que o recomendado, e aí um eletroficador vem e irriga, vamos falar assim, irriga essa área aqui, eu dou a volta na área toda, retorno e faço ele morrer aqui perto do começo. E para o outro lado, a mesma coisa. A gente vai vir para cá, dar a volta aqui pelo outro lado do corredor, fazendo voltar até o próximo, onde o início fica perto do fim, então rapidamente você consegue medir a voltagem onde o choque nasce e onde o choque morre. Você vai ter uma linha mestra, onde você vai carrear um volume maior de choque, sem interrupções, porque pelo perímetro você não tem muitas porteiras. Então você vai andar por maiores distâncias, levando o volume maior de choque. Outra grande vantagem, quando você vai fazer esse piquete aqui, o choque vem de trás e você não vai precisar passar cabo por baixo das porteiras, porque o choque está vindo aqui e aqui, você não vai precisar fazer essa porteira aqui. Então, pensar em linha mestra o perímetro, dando a volta na área toda, porque você economiza em porteira, economiza em cabo, cada emenda é um redutor, e colocar o final perto do começo, para tudo facilitar a checagem. O gargalo da cerca elétrica é a falta de monitoramento. Se a cerca for monitorada e ficou fácil isso, com o speedride da linha I, por exemplo, tem um visor digital que em vez de você correr a cerca, você só olha para o voltímetro todo dia. Baixou com o voltímetro, o indicador de falha, você corre e arruma. Então, ficou muito simples fazer o monitoramento e mais simples ainda, se a configuração da sua cerca obedecesse esse conceito. Superdimensiona, usa aí um joule para dois quilômetros de cerca e você faz dois setores no mínimo. É isso aí.